Bom dia galera, dia amanhecendo de novo aqui em Itaó. Um dia maravilhoso aqui, agora vamos tratar as galinhas. Aqui é o Veraldão, meu irmão. Olha, espirizão bonita. Tence. ali embaixo tá as vacas chegando pra tirar o leite aqui ó, tá chorrada neguinha, vem neguinha neguinha, vem varelinho vem neguinha, vem vai, vacada, chegou já mais daqui a pouco tá descendo aí vem, 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 vem olha que dia lindo a natureza é muito bonita demais daqui a pouco meu irmão vai buscar uma lencinha, buscar o resto as que não vem sozinha né tem que chamar lá pra tirar a lente Aqui está meio devagar, aqui os passarinhos, né? Geralmente, no meio de abril, maio, assim começa a cair o inverno, começa a chegar o frio, aí eles começam a vir tudo para cá, que não tem comida no mato, aí começa a fruta aqui.